Eu não sei se vai ser o vídeo mais engraçado que você vai ver no dia, mas no mínimo o mais inusitado. Esse é o canal do J. Dantas, me mandaram esse vídeo e eu quero compartilhar com você aqui do nosso canal. Aproveite, deixe seu like, compartilhe o conteúdo, pra você um beijo e um pedaço de queijo full! Eu tô nesse momento aqui no cemitério, um dos mais antigos que tem aqui em Mossoró, que fica aqui mesmo no centro da cidade. Eu vim pro enterro de uma pessoa que eu nem conheço. Esse homem que morreu, ele era primo de uma vizinha minha e eu não queria nem vir. Mas como ela insistiu muito e ela é muito minha amiga, eu acabei vindo. O enterro foi hoje de 11 horas da manhã e quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e ela olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer. E ninguém teve coragem de sair. E as horas foram se passando, deu meio dia, deu uma hora da tarde, a gente tá aqui tudo morrendo de fome, sem ter almoçado, mas graças a Deus um rapaz ali conseguiu ligar pra marmitaria, vinha deixar o almoço da gente e já vai dar 4 horas da tarde. A gente continua aqui até a véia que disse que está ali sentada ali do lado de uma cova. Nem ela saiu. E algumas pessoas já adormeceram ali perto da capelinha, outras pessoas ali adormeceram em cima das covas, de tão cansada que estava, outras já dormindo, já acordando, estão ali conversando ali debaixo de algumas árvores. E eu não tenho hora pra sair daqui não. Já mandei até um auto pra minha mãe, dizendo que não tem hora pra chegar em casa. Mas eu creio em nome de Jesus daqui pra noite a gente sair daqui, né? Porque alguém vai ter que fechar aqui os portão. E só vou sair daqui depois que a primeira pessoa sai.